Olá, eu sou o Yusuke Vinícius e antes de mais nada eu quero pedir a você para se inscrever aqui em meu canal e deixar o like no vídeo. Seja bem-vindo ao meu canal. Opa pessoal, e aí meus queridos, tudo legal com vocês? Pois bem, hoje eu vou gravar mais um alerta de golpe. Volta e meia eu estou gravando um vídeo como esse para alertar vocês, principalmente agora aqui no período do coronavírus, para vocês ficarem atentos e não caírem nos golpes que estão circulando por aí. Não é verdade? A coisa já está difícil. Muita gente já está sem emprego e ainda caindo um golpe. Nossa Senhora, aí sim, aí sim a coisa triplica, né? O problema fica três vezes pior, né? Então, hoje eu venho alertar vocês sobre sorteios, né? Que acontecem lá no Facebook, às vezes no Instagram, né? Às vezes chega no seu e-mail. Então, essa semana foi surpreendente um caso que chegou aqui, né? Uma inscrita aqui do canal, grande amiga pessoal, né? Moradora aqui da mesma cidade, né? Passa uns dias lá em Mossoró, mas eu sinto que ela gosta mais daqui de Caipó. Então, essa minha amiga, nossa, quase sofreu um golpe, né? Muito perigoso. Em termos financeiros, até não seria assim um golpe tão grande. Mas, claro, nós ficaríamos tristes se perdêssemos qualquer coisa, né? Que nós conquistamos com tanto trabalho. Então, essa minha amiga quase caía no golpe do falso sorteio da televisão, né? Poderia ter sido a do carro, poderia ter sido a da casa e poderia ter sido a do iPhone ou de outro celular qualquer, né? Mas essa em específico foi a da televisão, nossa. E aquela coisa, né? Você vê um coração partido, o coração de uma pessoa que realmente está querendo uma televisão melhor, né? Televisão todo mundo tem, mas todo mundo sempre quer uma maior ou com mais funções, né? Então, o resumo da história, né? Para vocês ficarem bem atentos, é o seguinte. Essa minha amiga estava no Facebook, né? Chegou a ler aquelas publicações que você supostamente compartilha e coloca o número. E se você acertar o número, você ganha aquela premiação, né? Ali tinha muitas pessoas feitas dizendo que já tinham ganhado, que tinham gostado muito. Outras dizendo que estavam esperando receber, né? Etc e tal. Então, a minha amiga, na ingenuidade dela, né? E na imensa bondade, participou do falso sorteio. Então, ela escreveu o número, compartilhou a publicação e etc, né? Com poucos dias, um estelionatário acionou ela e disse que ela tinha ganhado. E para ela receber o prêmio, ela teria que mandar alguns dados para essa pessoa. Entre eles, seria o e-mail, o nome, o sobrenome. Se brincar, eu acho que até o CPF, né? Então, essa minha amiga continuou na ingenuidade e enviou esses dados. Com pouco, essa pessoa disse a ela novamente através do Facebook, saindo no privado, né? No message, disse o seguinte, olha, eu estou mandando para o seu e-mail um formulário que você vai preencher e ao final desse formulário, você vai receber um boleto para você pagar o envio da sua premiação. Nossa, agora a coisa fica séria, né? Quando se trata de objetos pequenos, né? Uma televisão, um notebook, um iPhone, um celular, ok? Não tem nem como assim quem está fazendo premiação pedir frete, né? Por quê? Porque você já tira dali. Não, isso é fake. Por quê? Porque é um objeto pequeno. Se essa premiação for legítima, esse valor desse frete já está contabilizado aí no preço do prêmio, não é verdade? Então, essa minha amiga supostamente teria concordado com isso e essa pessoa teria dado continuidade. Então, ele mandou no e-mail dela realmente um link que supostamente veja enrolado. Supostamente seria das Casas Bahia, né? Só que ouça bem. Quando ela tocava no link, né? Que tinha lá dentro do e-mail que tem o layout das Casas Bahia, ela era redirecionada para o mercado pago. Olha só, veja que interessante. Você ganha alguma coisa no Face, depois você vai para o seu e-mail, onde tem um e-mail com o layout das Casas Bahia, onde você clica o link, em vez de jogar você para, supostamente, o site das Casas Bahia, porque eles têm o sistema de checkout, né? Quando você faz uma compra nas Casas Bahia, você não sai para outro site. Você continua no site Casas Bahia até o fim de todo o trâmite, né? Quando você compra alguma coisa. E quando você ganha, você também deveria ficar lá no site até o fim, né? Não ia sair para site de terceiro para efetuar pagamento. Então, continuando na história. Aí ela tocou nesse link e foi jogada para o mercado pago, onde ela pagaria o valor de R$30,00, que seria referente ao envio dessa televisão, né? Então, já tem mais coisa aí na história, né? Essa pessoa do Rio Grande do Sul, mandando alguma coisa aqui para o Nordeste, Caicó, um frete de R$30,00, não existe esse valor, não existe. A não ser que essa empresa tenha ainda uma parceria com a empresa de transporte, né? Então, você até pensa assim, pode até ser, mas calma que a história não termina aí. Então, ela me contatou, contou tudo o que estava acontecendo, perguntou o que eu achava disso. Aí eu disse, olha, eu acho muito perigoso essas operações onde os boletos caem para o mercado pago. Porque, olha, eu gosto muito do mercado livre, eu gosto muito do mercado pago, mas quando você emite um, quando você, na verdade, recebe um e-mail, né? Com algum boleto que foi emitido pelo mercado pago, você não sabe para onde esse dinheiro vai, não. Certo? Esse dinheiro, olha, é praticamente enrastreado. Então, quando você pagou aquele boleto ali, o dinheiro desaparece. Ninguém sabe para que pessoa do mercado livre esse dinheiro foi. Entendeu como é a coisa? Como é a coisa complicada? Principalmente quando esse boleto é gerado através de link de pagamento. Mas, pelo amor de Deus, eu não quero nem que o mercado livre ache que eu estou detonando ele, etc e tal. Não, porque o mercado livre é um sistema bom, o mercado paga um sistema bom. Agora que realmente, para as pessoas de má índole, ali é um anto. Tá bom? Então, vamos já. Quando isso, olha, tente ligar para o mercado pago, ou para essas casas Bahia, ou para alguém que seja uma pessoa séria, que seja uma empresa séria, e que possa lhe dar algum respaldo, se isso é real. Eu, assim, eu já dizendo isso porque ela estava muito relutante. Dizendo, não, eu ganhei o prêmio, eu quero esse prêmio, eu estou querendo uma TV nova. Entendeu como é a coisa? Então, ela estava assim, cega, por achar que tinha ganhado essa televisão. Então, eu já vendo ali que era fraude, dizendo a ela que era fraude, e ela não se conformava, então, disse a ela, não, então, vá atrás de alguém que possa dizer a você, de certeza que aquilo ali é falso. Então, lá vai, ela liga para o mercado pago, ela liga para o mercado livre e pergunta sobre o boleto. Aí, eles rastreiam o boleto, misteriosamente, que eu até então estou sem entender como é que eles rastrearam esse boleto, que até onde eu sei, é enrastreável os boletos gerados lá. E esse boleto estava caindo no nome de uma pessoa física, né? Então, o mercado livre disse, não, isso aqui não tem ligação alguma com empresa de premiação. Isso aqui é uma pessoa física, aí o mercado livre citou com todas as letras, que certamente está aplicando o golpe do frete, né? O golpe do frete é o quê? É esse, né? Você faz ele conta que está vendendo um produto, é você faz ele conta que está dando uma premiação, aí você pede um valor lá para o frete, né? Enviar esse produto e no fim você não entrega a premiação e embolsa o dinheiro. Então, você até pensa, nossa, 30 reais, quantas e quantas pessoas não vão pagar esse valor achando que realmente ganhou, né? Ali alguma premiação, não é verdade, não é um valor assim para muitos baixo, eu mesmo eu acho caro para mim, eu acho uma fortuna se for para eu perder. Entendeu como é a coisa? Não é verdade? Mas vai ter gente aí que não, que vai achar nenhuma mixaria para ter um produto, então vai acabar pagando pela tentação. Como seria o caso dessa minha amiga se não fosse eu, né? A todo momento insistindo ali, ei não, pelo amor de Deus, ei não, pelo amor de Deus, ei não, pelo amor de Deus, ei não, pelo amor de Deus. Não é verdade? Rapaz, olha, vocês tomem cuidado. Tomem cuidado porque o que é de golpe aí solto pelo meio do mundo, né? Não é de brincadeira. Então você acha assim, não, o coronavírus está matando gente, a bandidagem é boazinha, ela está quieta, ela deixou de aplicar golpes, ela deixou aí de fazer seus trabalhos maléficos, porque sabe que a sociedade está vivendo dias ruins, né? Mas não, a bandidagem não para, a bandidagem continua ali dando play nos golpes, né? E você tem que continuar se cuidando, tá certo? Bom pessoal, então é isso aí. Era isso que eu tinha a mostrar a vocês, né? Esse caso aí muito interessante dessa minha amiga que, ah meu Deus, foi comovida pelo sonho de achar que ganharia uma televisão, né? Isso aí está acontecendo geral. Um ou outro sorteio, eu até digo assim, não, esse aqui é verídico, esse aqui pode ser verídico. Por quê? Porque às vezes é uma pessoa que tem aí um canal no YouTube e atingiu ali uma meta, que é dar um brindar seus inscritos. Às vezes é uma pessoa tentando comprar seguidores no Instagram, porque realmente essas pessoas têm um plano para ganhar dinheiro, pedindo a pessoas que, né, que se você quer ganhar produto, tá? Bem, eu sei que eu estou premiando aqui, se inscreva aí no meu canal, siga aí o meu Instagram, siga lá quem eu estou seguindo, etc e tal, porque assim você vai concorrer ao prêmio, né? Aí você tem que marcar uma pessoa ali no meu Instagram, pedir para ela me seguir também, seguir meus amigos e assim sucessivamente. Então, esse aí até tem alguma credibilidade, porque realmente foi organizado por alguém das mídias sociais e que vive desse ramo, né? Então, realmente ele deve separar um dinheiro para realmente pagar aquelas premiações. Sempre vão ser coisas simples. Eu acho assim que quanto maior o prêmio, mais o santo tem que desconfiar. E mesmo assim, sempre vai ter alguma certificação de alguma companhia que faça vistoria de premiações, como por exemplo a caixa seguradora, né? Ela sempre coloca ali um código de autorização para aquelas premiações. Na verdade, então é o que você tem que buscar. Você tem que entender o porquê daquela pessoa estar sorteando aquilo ali, para entender se é verdade ou se é mentira, né? Mas a maioria das premiações que nós vemos hoje, como os de televisão, carro, casa, moto, celular, tudo fake. E a televisão que eles disseram que estava sorteando com quem acertasse o número, era o número que eles queriam, não era qualquer número não, sabe? A televisão que eles disseram que era uma de 55. Quando eles viram que a pessoa acertou o número, aí disseram, olha, a televisão que a gente vai entregar não vai ser mais a de 55 polegadas, vai ser a de 43 polegadas, sabe? Mas apareceu lá tudo direitinho do site, das Casas Bahia, tudo. Era isso que eu ia lhe dizer, apareceu tudo bem direitinho lá na página. Porque era para eu ter aberto isso no notebook, que aí eu tinha tirado foto das páginas e tinha mandado para você. Mas apareceu bem direitinho lá, apareceu até outros produtos, eu não queria comprar outras coisas normais, mas para ganhar, aí tinha assim, valor a pagar, 0, 0, frete, 30 reais. A promoção é justamente isso. Eles disseram que só tinha nove unidades disponíveis, sabe? Dessas nove unidades disponíveis é que quem acertasse esse número que eles tinham botado lá é que ia ganhar. É, realmente tem esses sorteios, viu? Eu já ouvi falar, eu já ouvi falar, eu vejo mais no Instagram, vejo até Range Rover, tudo, agora é cheio de critério, não é só colocar um número não. Aí, no fim, você corre atrás, veja aí. Porque pode ser verdade, pode ser mentira, né? Ninguém pode achar que é mentira e depois ser verdade e não ganhar o prêmio. E, Uso, que eu vou mandar o nome do cara para você, que falou comigo no Messenger. Eu estava olhando as publicações dele agora, o pior é que tem gente que já ganhou e tem gente que não ganhou. Eu estava olhando agora as publicações dele, você procura ele no Facebook, aí você procura ele, ele é técnico e informado. Aí, o pior é que tem pessoas que dizem que estão esperando, tem pessoas que dizem que não recebeu a TV, estão cobrando ele. Eu vou mandar o perfil dele para você analisar. Eu já achei ele agora no Facebook, esse cara que falou comigo no Messenger, viu? Não, mulher, eu sinceramente, eu vou dizer a você, eu quero muito bem a você, mas eu já vi que isso é um golpe, sabe? Eu não vou nem atrás. Agora, o que eu digo a você? Vá você atrás, porque pode ser de verdade, mas eu acho que é de mentira. Mas se você pagava 30 reais, não é só 30 reais? Aí, o cheiro, ó, não chega. Faz de conta que você deu de doação. Mas pense só quanto é que essa pessoa não já apurou. De 30 e 30 reais, um lezado só, depositando para ele. E depois ele apaga esse Facebook ou troca de nome, e fica por isso mesmo. E isso aí, esse povo que disse que ganhou, que não sei o que, não sei o que lá, isso aí é tudo fake. Ah, eu já vi isso demais. Até no Mercado Livre está acontecendo isso. O povo cadastra um produto, aí bota um frete a combinar de 30 reais, 40 reais, é sempre esses valores. E depois, quando passa assim uma semana, o povo cancela a venda, estorna o dinheiro da venda e consuma o dinheiro do frete. E fica com o dinheiro do frete. Aí agora, você comprar produto usado ali no Mercado Livre, está um risco por causa disso, sabe? O que eu estou achando estranho é porque, assim, se fosse um vírus, tinha ido para o lixo eletrônico, e não veio o lixo eletrônico. Sempre o e-mail ele detecta, né? Veio normal mesmo. Veio para meu e-mail, sabe? Mas o de sua mãe foi assim ou não? Porque o meu foi assim. O meu... E o que depois você diga a ela, que essa mensagem também já chegou no meu e-mail. Mas eu nem liguei, porque eu sabia que não era verdade, enfim, nem atrás. Nunca comprei nem nessa loja. Nunca fiz compra nesse negócio de Casa Bahia, nem via internet. Eu só compro por aqui mesmo, na HS Móveis. Pois é, meu pé sujo aqui do carcóis, então não tinha como eu ter ganhado essa televisão. Ai, não fui. E, para falar a verdade, 30 reais mesmo, não faz falta assim. dá para eu comer uma pizza ou um refrigerante com vocês. Isso é maneiro. Não dá nada. Não dá um centavo. Mas se eu fosse você, mulher, eu pagava, porque eu arriscava, via uma televisão, eu perdi 30 reais, entendeu? Eu arriscava mesmo, sabe? Se eu visse que a coisa tem procedência, eu pagava. Agora, eu tinha que olhar se tem procedência, que eu acho que não tem procedência, porque você disse que é um negócio do ponto frio, aí já passou para o mercado livre, aí já passou para negócio de Facebook. Aí, ou seja, está um enrolado do tamanho do mundo essa história. Primeiro era o ponto frio, depois é mercado pago, e agora é Facebook, é uma enrolada. Aí, eu não entro enrolada, não, porque é a armaria. Aí, já forneceu os dados, já fez tudo no mundo. Não, eu não sei, não, viu, Fátima? Mas se eu fosse você, eu pagava os 30 reais. Agora, se não viesse nada, eu ficava esperto para na próxima eu não cair numa dessa. Bom, pessoal, então está aí. Como vocês podem ver, nessa história, na verdade, eu me diverti muito, mas muito mesmo. Porque eu ficava naquela coisa, né? Não, minha amiga, não pare isso, porque isso é fraude, é fraude. Ela dizendo, é, 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 é. Aí, chegou o ponto até de eu dizer, né? Mulher, pois se eu fosse você, eu pagava. Isso por um acaso não viesse nada, aí pronto, eu já ficava esperto para na próxima eu não cair. Né? Porque assim, a verdade, a gente tem que mentalizar bem se isso é um prêmio ou se isso é um golpe. Eu achei muito parecido com um golpe. Eu mesmo, eu não pagaria. Mas se ela estava achando que era um prêmio, né? Podia até ser que fosse um prêmio de verdade. E aí, você ia deixar de receber o prêmio por 30 reais? Não é verdade? Mas, a verdade seja dita, é um golpe sim, foi uma armação sim, era para ficar com esses 30 reais, né? É, que montaram todo esse circo. e graças a Deus a minha amiga não tomou meus conselhos, né? E não pagou os 30 reais, não perdeu os 30 reais. Então, assim, é aquela coisa, tomar cuidado ao extremo, né? Cuidado ao extremo, porque qualquer vintém que você venha a perder, sim, vai fazer falta, né? Porque é como minha mãe disse aí no áudio, né? Ela podia pegar os 30 reais e ir comer com uma pizza e um refrigerante. E isso é uma verdade, né? Então, assim, se você continuar alimentando o mundo da criminalidade, eles vão continuar com seus golpes, porque eles estão vendo aí, né? Que as coisas estão dando certo e que o povo está caindo, então bora continuar, bora continuar, né? E, assim, quanto mais eles forem vendo que o povo está ficando esperto e que o povo não cai mais nessas coisas, aí eles vão abandonar e vão ter que procurar outro meio de sobrevivência. Não é verdade? pois bem, pessoal, então era isso que eu queria abordar nesse vídeo. Minha amiga Fátima, muito obrigado por ter cedido a esses áudios, né? Que me divertiram tanto, né? Ouvi-los de novo e é isso. Então, gente, fiquem atentos, até o próximo vídeo e tchau! Vamos sobreviver sobreviver ao corona! E aí E aí E aí E aí E aí